Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô botando aqui o calendário na minha frente porque a gente vai falar talvez do mês mais importante até agora do ano do furacão. Naturalmente, se esse mês passar com as coisas acontecendo de uma melhor maneira possível, o próximo mês vai ser mais importante, mas esse mês de julho vai ser pegadíssimo tanto no Campeonato Brasileiro, quanto na Copa do Brasil, quanto na Copa Sul-Americana e a gente vai falar detalhadamente de todos os desafios do Atlético nesse mês de julho, beleza? Mas antes eu vou indicar para vocês, nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do canal, como vocês já estão cansados de saber que a Evolução Piso, empresa de pisos de ponta grossa, uma empresa de uma qualidade absurda, é só vocês entrarem nas redes sociais dos caras que vocês vão ver como é um bom trabalho, como é um trabalho realmente de qualidade com material usado de qualidade, com serviço de qualidade, é fácil vocês entrarem ali no YouTube dos caras e constratarem a seriedade do trabalho da Evolução Piso. E outro trabalho muito sério é do Wagner, é um corretor imobiliário de uma experiência gigantesca no mercado de Curitiba e região, trabalha com todos os setores possíveis nessa questão imobiliária, né? Pô, se você está se separando, se você está buscando investimento nessa área imobiliária, se você está querendo simplesmente se mudar, pode falar com o Wagner, tem aqui o face dele, tem aqui o número de contato dele também na descrição do vídeo, um profissional capacitadíssimo, eu jamais ia sugerir situações que não fossem valer a pena. Então, já dei minhas dicas, espero que vocês entrem em contato, sigam as páginas dos caras, vocês vão estar ajudando tanto o Wagner quanto o pessoal da Evolução Piso, mas vão estar me ajudando também a mostrar que o canal 3 pontos tem o seu valor na hora de fazer propaganda. Então, se você estiver precisando divulgar a sua empresa, divulgar o seu serviço, divulgar o seu trabalho, conta comigo que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível como eu estou ajudando o Wagner, como eu estou ajudando o Rafa da Evolução Piso, beleza? Mas vamos lá, que dia 3, já no sábado, começa uma sequência pesadíssima para o Atlético no Campeonato Brasileiro, jogos em sequência bem complicados, mas antes de falar da sequência e descrever detalhadamente, eu faço uma pergunta para vocês e eu espero que vocês respondam aqui nos comentários. Tem algum campeonato que o Atlético realmente precisa dar prioridade? Porque disputar a Copa do Brasil Sul-Americana em Campeonato Brasileiro é difícil. Em algum momento o elenco vai sentir. Eu venho defendendo que o Atlético opta a atuar com o elenco mais curto, mas é uma opção do clube também. Vai chegar um momento que essa conta vai ser cobrada. Beleza, vocês optaram jogar com o elenco mais curto, tudo bem. Mas agora vocês vão ter que ter elenco para disputar essas três competições, e ainda tem o Paranaense ali que ainda não terminou. Eu tenho certeza que a torcida do Atlético está doida para esse tetracampeonato. Então é um alerta de aviso. Vocês emprestaram o Iago, vocês emprestaram o Reinaldo, vocês emprestaram o Bissoli, vocês emprestaram o Aguilar. Mas agora o cerco vai apertar. Então vamos falar a sequência aqui, porque já começa contra o Fortaleza no sábado. Cobertura completa aqui do canal 3 pontos. Jogo contra o Fortaleza, que para mim é a grande surpresa do campeonato. É um time muito agradável de se ver. As ideias do Vojvoda conseguiram potencializar e dar protagonismo a um time que não era protagonista. É um time que, se duvidar, estava entre os 6, 7 piores elencos da competição. E hoje frequentam o G4. A gente não sabe se vai se manter nessa colocação, mas é um time que vem agradando e agradando bastante. Então vai ser um jogo muito complicado. O Fortaleza que, por exemplo, já ganhou do Atlético Mineiro, já goleou a Internacional. Então o Atlético precisa ficar de olho bem aberto, porque vem numa belíssima fase do Pikachu, vem numa belíssima fase do David. O Felipe Meia jogando muito, o Benvenuto sendo uma peça importante no esquema com três zagueiros. Então é um time que se defende bem nesse esquema com três zagueiros, mas é aquela questão sistemática. Todo mundo defende, todo mundo ataca. Então o jogo vai ser muito complicado. Aí na terça, já tem jogo contra o Santos na Vila. Um outro jogo que o Atlético sofre demais na Vila Belmiro. Um Santos que vem crescendo com o Fernando Diniz. É um time muito jovem, não é o melhor Santos que a gente já viu, mas não deixa de ser um jogo difícil. O Santos se sente muito confortável na Vila. Busca o mesmo protagonismo que a gente falou do Vozvoda com o Diniz. São treinadores com ideias parecidas, execuções um pouquinho diferentes, até pela diferença dos elencos. Mas não é um jogo tranquilo para ser disputado. Aí novamente no sábado, às 17 horas, talvez o jogo que o torcedor do Atlético queira muito disputar para mostrar para o Brasil que o Atlético é tão forte quanto o exaltado Bragantino. Então Atlético e Red Bull Bragantino na Arena da Baixada no dia 10. Então nos dez primeiros dias do mês de julho a gente vai ter Santos, Fortaleza e Bragantino. Três times que estão no G6 do Campeonato Brasileiro, três times que estão muito bem estabelecidos, jogando um futebol legal. Três times que são concorrentes, bem interessantes. E Bragantino e Fortaleza, dois projetos assim como Atlético que mostram que a organização no clube pode botar um trabalho lá na parte de cima. Beleza, os dez primeiros dias já foram intensos. Agora vamos para os outros dez dias, do dia 11 ao dia 20. Início do mata-mata da Sul-Americana contra o América de Cali. Jogo em Cali, a gente começa jogando em Cali. Não vai ser fácil. Aí jogo contra o Ceará, dia 17, que também vai ser um jogo no Castelão. Então dois jogos fora de casa. Olha a logística que o Atlético vai ter. O Atlético vai para a Colômbia e depois vai para o Ceará. É um América de Cali que está passando por muitas mudanças. Chegou o Osorio, mas eles perderam o Vergara, que era um dos destaques da equipe. Ainda está bem definido como a gente vai enfrentar esse time do América. Então, olho bem aberto. E o Ceará, vai que até lá se recuperou. O Ceará que vem jogando bem abaixo nesse começo do Campeonato Brasileiro. Mas até lá pode ter se recuperado, pode ter acontecido. Enfim, não sabemos. Jogar no Castelão sempre é um desafio também. Aí no dia 20 a gente tem o retorno no jogo contra o América de Cali. Espero que a gente esteja mais confortável. Espero que o jogo lá na Colômbia tenha sido um pouco acessível para a gente chegar na arena mais confortável e se classificar para essas quartas de final. Aí no domingo, depois do jogo contra o América. O jogo na América é na terça. No domingo, a gente pega o Inter em casa. Na Arena da Baixada, no domingo. E depois a gente enfrenta o Atlético Goaniense na Copa do Brasil, dia 28. O jogo ainda está a confirmar. Então, cara, uma rotina muito grande. Jogos bem interessantes para a gente entender o nível de competitividade do Atlético na temporada. Se o Atlético realmente está sonhando com brigas maiores. Se o Atlético está sonhando com brigas menores. Acho que tem alguns jogos ali extremamente embaçados e extremamente difíceis. E vai ser o momento da gente entender a capacidade de gestão de elenco de uma comissão técnica que vem mostrando muita qualidade. A comissão técnica do Atlético vem sabendo girar. E quando usa esse elenco, vem se dando bem. Contra o Fluminense, conseguiu segurar ali uma situação até que os titulares entrassem e dessem uma resposta melhor. Contra a equipe do Juventude, os próprios reservas fizeram uma partida muito boa. Então, temporada do futebol brasileiro. O Autore não reclama à toa. É realmente uma temporada, de certa maneira, imoral. Uma temporada que não pensa no jogador. É jogo atrás de jogo. Porque Comembol e CBF querem ter produto a todo momento. Querem ter lucro a todo momento. Então, isso precisa ficar bem claro. Mas, é ser sábio e administrar. Puta, velho. No jogo contra o América em Cali. Pô, não posso poupar 3, 4 jogadores aqui? Aí, esses 3, 4 jogadores aqui me ajudam no jogo contra o Ceará, no Castelão. Aí, depois, eu vejo quem não jogou um, vejo quem jogou outro e boto todos no jogo contra o América de Cali na Arena, que é o jogo mais confortável. É saber administrar. O Flamengo do Jorge Jesus, que jogou muitas competições também, era... Pô, cara, jogo do brasileiro, vou poupar 3 aqui, não vou poupar 11. Acho que não precisa poupar o time todo. Mas, vai ser o momento pra gente ver um crescimento de um Kaiser. Vai ser o momento pra gente ver a utilidade de um Cittadini, de um Christian, de um Canezinho, de um Eric. Sabe? Esperar que o Eric volte a estar jogando o máximo, por depender muito do seu físico. Mesma coisa que o Carlos Eduardo. Sabe? Um Nicolas pra dar uma segurança ali pelo lado. Espero que o Kelvin tenha uma noção defensiva melhor pra não comprometer tanto lá atrás. Porque, cara, se a gente for parar pra pensar, ó, Bento, Kelvin, aí vou botar o Zé como zagueiro reserva. Nicolas, aí, porra, Eric, Cittadini, ou Canezinho, Jadson, aí Carlos Eduardo, Kaiser, pô, pode botar um Vitinho, que é o moleque mais novo, que aguenta mais o tranco. Aí tem Luan, que pode ajudar, tem Jajai, que pode ajudar. Eu ainda confio muito no elenco do Atlético. Não sei se os reforços vão chegar a ponto de encarar esse mês aí, que vai ser muito necessário. Que é a questão do elenco, mas eu espero que a gente não sofra muito. Espero que não tenha nenhuma eliminação considerável. Porque, em algum momento, pode acontecer. Ah, o Atlético ser eliminado pelo América de Cali? Não é algo que tá na minha ideia, assim, como ideal, mas... Não pode acontecer? Pode acontecer. Mas aí vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Brasileiro. É saber que o Atlético é uma equipe forte, que tá com quatro caminhos. A gente não sabe se esses quatro caminhos vão estar abertos ao longo de toda a temporada. Mas vão ser quatro caminhos que o Atlético pode explorar. Em algum momento, uma porta pode fechar, mas ainda vão continuar tendo outras abertas. Beleza, meu povo? Tamo junto é nóis. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, nem nos patrocinadores aqui, não. Valeu? Valeu, meu povo. Tamo junto.